candidatar a uma vaga nas escolas públicas de Portugal. Se você precisa saber um pouco mais sobre isso ou tem curiosidade em saber como se faz, vem comigo. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer é ir neste site aqui do cgr.dgai. Vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição do vídeo e fazer o nosso registro. Você precisa colocar a sua identificação, os seus contatos pessoais e mais alguns outros dados aqui, algumas informações que vai pedir. Depois vem aqui em submeter. Em até 24 horas o seu login vai ser disponível. Você vai receber lá no seu e-mail. Recebendo lá no seu e-mail, confirmação, tudo certo para começar. Você tem que vir nesse outro site aqui para iniciar a sua sessão. Também está aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. Eu coloquei aqui o meu número de utilizador e a minha palavra-chave para vocês verem como que funciona. Então vou vir aqui iniciar sessão. Depois que eu coloquei iniciar sessão, basta eu vir aqui em situação profissional, horários barra contratação, 2020 barra 2021. A primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui em habilitações para preencher as minhas habilitações. No meu caso, elas já estão preenchidas aqui, mas eu vou mostrar como se faz. Abrindo aqui as habilitações, basta eu vir aqui em editar. Eu quero colocar habilitações profissionais que vão ser aquilo que comprova que você pode dar aula. Então vou vir aqui em novo. Basta eu colocar aqui o grupo de recrutamento, ou seja, a disciplina que eu leciono, português, latim, basta descer a barrinha aqui que vão ter todas as disciplinas. É só você localizar a sua. Localizou a sua disciplina, vem aqui agora em grau acadêmico. Aí você vai colocar qual é a sua formação. Colocou a sua formação, preenche aqui o nome do seu curso e a instituição que você estudou. Terminou, gravar e fechar. Vou cancelar aqui. No meu caso eu coloquei duas, vocês podem colocar quantas vocês quiserem. Eu coloquei uma para matemática e ciências e outra para matemática. Depois que está tudo aqui preenchido, bonitinho, eu volto aqui nos horários de contratação, só que agora eu vou em candidatura barra aceitação. Aqui vão mostrar todas as vagas que tem em Portugal. Se eu quiser eu posso colocar aqui o conselho, posso colocar alguma coisa aqui para restringir um pouco mais. Ainda não tem muitas vagas, porque as aulas vão começar só no dia 14. Na verdade, entre o dia 14 e dia 17, que é a previsão. Então, as escolas estão ainda aos poucos divulgando as vagas. Mas assim que ela divulgar, veja como aparece aqui. Aparece aqui o nome da escola ou do agrupamento, o conselho, o distrito, tá? Aqui o tipo de necessidade, o que se precisa. Por exemplo, tem uma aula de informática, tem outra de matemática. Lembrando que aqui só vão aparecer esses técnicos especializados, que eu já mostro o que é, e aquelas disciplinas para quais você tem habilitação. Além disso, aqui fala como é que é a contratação, é uma contratação normalmente pela escola. Data final da colocação, isso aqui é algo muito importante. Por quê? Aqui mostra, por exemplo, essa aqui, ó, termina no dia 8 do 10. O que que isso significa? Que provavelmente é para substituir um professor que está de licença. No dia 8 do 10, esse professor retorna e você termina o seu contrato com a escola. As outras todas aqui, 31 do 8 de 2021, quer dizer que você vai trabalhar nessa escola até o final do ano letivo. E aqui tem até a data que você pode se candidatar. Mais para frente aqui, informa se você se candidatou, sim ou não. No caso, eu não me candidatei. Se eu desisti da candidatura e se o status dela ainda está válido. Isso aqui acaba sendo preenchido depois que as vagas estão sendo colocadas. Outra coisa importante aqui é o número de horas. Esse aqui, por exemplo, são só 4 horas por semana. Esse aqui já são 35. Esse aqui são 22. Então, tem o número de horas. Vou pegar esse aqui, por exemplo, que é para matemática e ciências da natureza. Aqui tem um código, tem o agrupamento, o conselho, distrito. Eu posso olhar depois na internet, o endereço, a morada, para ver se me interessa direitinho. Aqui fala o motivo, por mobilidade, quer dizer que é um professor que saiu. Aqui fala a duração, que é um contrato a termo, até 31 de agosto. O número de aulas, 22 horas, que é considerado um horário completo. Aqui fala qual que é a exigência. E tem mais algumas informações. E pronto, se você quiser, basta se candidatar a essa vaga. Para candidatar, tem que vir aqui em editar. Vim aqui em respostas aos critérios. Você vai pôr o seu tempo de serviço antes da profissionalização. Leia direitinho aqui para preencher corretamente. Veja as informações aqui. Ele explica as datas, tudo certinho para não fazer nada errado. Se tiver dúvida, deixa zero, coloca menos, porque você vai precisar comprovar isso no dia que você for começar a trabalhar. A sua classificação acadêmica, enfim, sua data de nascimento. Preencheu todas essas informações aqui. Gravar e fechar. Feito isso, vai aparecer aqui o que você acabou de gravar. Basta vir aqui em candidatar. Que pronto, você já se candidatou a essa vaga. Caso você seja selecionado, vai receber um e-mail informando que você foi selecionado para a vaga. Aí basta ir até a escola e se apresentar. Vou voltar aqui só para mostrar para vocês as outras coisas que ainda tem aqui no site. Estando aqui novamente naquela parte onde tem as vagas, eu falei que tinha técnicos especializados. Esses técnicos especializados são os mais variados. Nesse caso aqui, é para psicologia. E aqui tem, se for descendo aqui buscando, vai ter algumas exigências, que nesse caso é uma licenciatura em psicologia. Então tem vagas para psicólogos também que interessam trabalhar na escola. E também tem algumas escolas profissionais que contratam cabeleireiros, contratam pessoas que mexem com determinadas máquinas, equipamentos. Aí cada um vai ter que ver aquilo que ele tem habilitação e pode se candidatar para aquelas vagas também. Eu espero que esse vídeo ajude você que está procurando um emprego como professor. Boa sorte nas suas candidaturas e na sua contratação. Gostou do vídeo, deixa aquele like. Beijinhos e até o próximo vídeo.